E aí pessoal, aqui é o Deville. Hoje eu venho dar um comunicado a vocês que eu não estarei jogando APB durante um tempo indeterminado, porque eu ando sofrendo com um erro, que eu tento logar minha conta e acontece isso. Fica só carregando, não entra. Eu tenho bastante vídeos para editar, estarei postando vídeos no canal, só que jogar mesmo não está tendo como. A Littleobird não anda respondendo o ticket, eu mandei o ticket e está lá até agora. Enquanto isso não for solucionado, eu não voltaria a jogar. Então é isso, o vídeo vai continuar no canal, ainda estou editando bastante coisa. O segundo vídeo do clã está aí. Então é isso, quem souber me ajudar aí ficaria muito grato. Valeu, falou.